No trânsito, qual é o seu rolê? Moto responsa, esse sabe viver Respeita o pedestre, não fura o sinal É moto consciente, faz bem pra geral Sai e entrega tudo, com responsabilidade Faz seu corre sem correr É motopassa de verdade, o motoboy Moto firmeza, respeita sempre a travessia E o pedestre, que alegria, agradece a parceria De moto, de bike, a pé ou de carro Veja e seja visto Todo mundo precisa ser moto consciente no rolê Paz no trânsito, começa por você Detran e Governo do Paraná Terra de gente que trabalha e cuida